Oi gente, vamos aqui ver como é que tá os tomates. Olha, eu vou entrar aqui nesse que já tenho, gente, já tem um caído até no chão ali. Nossa, como é que caiu? Passarinho, só pode. Deixa eu entrar aqui. Olha aqui, ó, passarinho, gente. Olha, ele sabe que é coisa boa, né? Vou tirar daqui isso. Deixa aqui que eu não esqueci de levar. Olha só, gente, ó, essa aqui é a florzinha do tomate, né? E é o tomate. Olha os cais, gente. Pra quem vem acompanhando aí, já é inscrito, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal pra você ficar sabendo o que tá acontecendo aqui no sítio Engenho Verde. Nós estamos em Colombo, no Paraná. Olha, gente, orgânico. Que delícia, gente. Tomate orgânico tem outro sabor. Ó, e tomate orgânico tem que ser na estufa, viu? Porque fora da estufa, a gente já tentou e plantamos quando ele tava nesse ponto de começar a querer vermelhar. Apertemos a plantação toda. O orgânico no tempo, ele não vai, porque ele é muito sensível. Olha que lindo! Olha a ponteira dele onde que tá. Lembra que eu falei no outro vídeo do tomate? Quando chegava nesse ponto aqui, né? A gente começa a cortar. Se não for cortar, tem que puxar ele ali nessa linha. Senão ele vai ficar caindo em cima do outro. E aí começa a quebrar. Mas, aí você corta a ponteira. E aí ele dá uma engrossada, começa a avermelhar. E aí a força dele vai para os tomates e para a florada, que já tá saindo. Não é? Dá uns tomates maiores também. Olha! Eu amo tomate. Tomate italiano. Ah! Não! De novo! Outro! Fala sério! Esses passarinhos! Aqui! Olha aqui! Não acredito! Puxa! Por que não deixaram para mim? Ai, seus piá! Aqui, ó! Vermelhando, vermelhando. Ali, ó! Vermelhando. Ó, bastante flor saindo. Tá vendo? Esse mais das pontas. Né? Ai, que delícia! Muito bom! Olha esse aqui! Que grande que já tá! Ó, gente! Então, o que a gente faz, ó? A gente vai amarrando ele. Para ele não cair. Tá? Põe a estaca. Quando ele já tá pequeno aqui. Já desse tamanho, mais ou menos. Uns, o quê? Uns 30 centímetros, mais ou menos. Né? 25, 30 centímetros. Você já põe a estaca. Para ir torando, né? Vai amarrando. Tá? Ó! Tá vendo? Vai amarrando ele. Senão, ele cai. Ele quebra. Aí, você tem que ter o controle. Senão, se você perder o controle, aí, a vaca vai para o brejo. Ó! Nossa estufa de tomate italiano. Alguns, que já começaram a vermelhar. Ó! Se você não tira, o que acontece? Passarinho vem, come! Beijo, gente! Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Compartilhe. Beijo! Fique com Deus! Ó, gente! Para quem não conhece, isso se chama alciador. Né? Para quem planta bastante, é bom ter isso aqui. Né? Para fazer o tutoramento dos tomates. Tá? Aí, você faz aqui, ó. Aí, eu estou só com uma mão. Ó! Está vendo? Ele puxa. Aí, você vai aqui. Você abraça aqui, ó. Ai! Não sei se está tudo para ver. Ó! Deixa eu... Você abraça o tomate, o pé e a... Aí, você vem aqui. Ah! E fecha. Aí, ele corta. Tem que cortar. Ó! Está vendo? É bem prático. Viu? Como é que faz? Só para quem tem curiosidade aí. Beleza? Tchau.